Mas por exemplo, mulheres são maiores vítimas de vazamento de fotos e perseguição na internet. Olha, eu vejo poucas mulheres aqui no canal, eu vejo poucas mulheres acessando meu conteúdo, só que veja, caramba, são as maiores vítimas quando se fala de perseguição, vazamento de fotos, fotos pessoais íntimas. A mulher é vaidosa, precisa da sua imagem para conquistar aquele cara bacana, aquele príncipe. Só que ela se esquece que na internet não tem só príncipes, tem indivíduos terríveis na internet. E uma vez que essa informação está exposta na internet, o que pode acontecer? Essas fotos podem ser usadas por indivíduos maliciosos para poder atacar a reputação delas, ou, enfim, usar a foto delas para ganhos próprios, como sites de prostituição, por exemplo. Sites de acompanhantes falso, ainda por cima para aplicar golpe em outros homens. Então eles usam a foto, está dando sopa ali, o cara não quer ter o trabalho de ficar contratando um modelo, e ele está, ah, tudo bem, vou catar qualquer imagem aqui, catar a imagem dessa garota nesse site falso que eu criei para catar alguns inocentes, alguns caras inocentes, e aí ambos são vítimas. A mulher que concedeu a matéria-prima para o cara, e eu sei, está tudo bem, você está descobrindo isso agora, ok, pelo menos ainda está em tempo de você, talvez, não compartilhar aquela foto de biquíni sua. Segura, mulher, calma, calma. Compartilha isso no privado, forneça poucas informações publicamente, bem poucas, isso é até melhor, te garanto. E aí depois, mais no privado, e também não é com qualquer um, pesquise mais sobre o indivíduo, veja se ele é confiável para compartilhar no privado, porque uma vez que você compartilha publicamente, essas fotos podem cair em mãos erradas e servir de matéria-prima para aplicar golpes nos caras, nos caras que talvez se interessariam por você na vida real. Mas agora que viu sua foto lá, inclusive, pode ser que, olha só, eu só vou destrinchando, né, e vou encontrando só consequência ruim, mas assim, se você pesquisar, é o que acontece com essas mulheres aqui. Pergunta para uma mulher que teve a foto dela íntima num site desse. O cara vê aquela foto lá no site e depois vê no Tinder, caramba, é a mulher que está aqui. Até ele descobrir que você não tem nenhuma relação, que na verdade a sua foto foi vazada, é uma cópia da sua foto que está lá no site, alguns caras, sim, vão pensar um pouquinho, e vão chegar à conclusão que, caramba, ela não tem culpa, mas outros não. E aí, infelizmente, isso vai acontecer. Mulheres que compartilham suas fotos publicamente serão utilizadas em sites para aplicar golpe e depois elas serão vítimas, inclusive, de quem foi a vítima, dos caras que foram a vítima, no caso, desses golpes. Há vários, tá? Com adolescentes, enfim, compartilhar demais na internet, publicar coisas demais na internet. Expor informações a quem não deveria. Há outra coisa que pode acontecer quando você disponibiliza muitos dados na internet, em especial em serviços das Big Techs, em sites que você não conhece. Vazamento expõe imagens íntimas e dados de pacientes de cirurgia plástica. Geralmente, quem faz procedimento cirúrgico, em especial cirurgia plástica, quer ter privacidade, não quer mostrar que aquilo ali foi um retoque, que não é natural, que na verdade foi um retoquezinho ali. Aqui teve um vazamento e, enfim, infelizmente as pessoas foram expostas. Quase 500 milhões de usuários do WhatsApp tiveram dados vazados, e sendo 8 milhões deles brasileiros. Vários dados, tem uma lista lá de informações, contatos, informação de perfil, foto de perfil, nome do usuário. E, claro, tudo isso é usado depois para se aplicar golpe, aí entra na questão de segurança. Uma vez que a privacidade é quebrada, abre-se a porta agora para se quebrar também a segurança. Por isso que privacidade e segurança sempre andam ali, juntos, lado a lado. E mais um exemplo aqui, meta é processada por coletar dados de saúde para publicidade direcionada. Então, abusando aí da situação da saúde do indivíduo, a empresa precisa lucrar, precisa pagar lá os acionistas. Então, é, tem que tirar dados de onde puder. Mas, assim, coletar dados de saúde é demais, né? Aí já é demais, meta. Antigo Facebook.